Como é que vocês podem entrar no mercado do AirBnB sem serem donos de alguma casa? Fiquem a saber já no próximo vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo sobre alojamento local, mais especificamente no canal CargaVive. Convido-vos a colocar um gosto no vídeo e também subscreverem se tiverem interesse nestas temáticas do canal. E no dia de hoje eu vou-vos falar sobre como é que vocês conseguem rentabilizar num negócio no AirBnB, mesmo não sendo donos de qualquer casa. Bem, para começar, vocês têm de conhecer alguém que tenha uma ou várias casas, para que não esteja a utilizá-la e que não saiba o que fazer com elas. Vocês, obviamente, têm de ter toda a estrutura e saberem aquilo que vão fazer. Já agora deixo-vos aqui a título de guia. Podem ver todos os vídeos deste canal sobre guia e alojamento local, que tem um conjunto de episódios e várias temporadas a explicar-vos todos os processos do alojamento local. Vocês podem fazer, por exemplo, um contrato com o dono e rentabilizar essas plataformas. E o valor, aqui há duas formas. Ou fazem um contrato de arrendamento e ficam vocês a arrendar e depois rentabilizam a propriedade para terem hóspedes e vão tendo lucro com esses hóspedes, de forma a pagar a renda à pessoa proprietária e vocês fazem a própria gestão. Obviamente que isto tem de ser informado à dona da propriedade. Ou então podem simplesmente apresentar o negócio ao senhorio e uma percentagem dos vossos lucros vai automaticamente para o senhorio. Portanto, obviamente que depende, tem de ver qual é a melhor localização nas vossas cidades para verem qual o preço que vocês podem atribuir. Podem, portanto, ir ao Airbnb, ir ao mapa, ver a localização, ver mais ou menos os preços praticados na zona. E, dessa forma, vocês conseguem ter várias propriedades, vocês gerem as propriedades, se trata-lhe de tudo. E uma parte vai para as senhorias e outra parte vai para vocês, dessa forma vocês conseguem rentabilizar, ter lucros, sem serem propriamente o dono. Depois, podem ter vários tipos de autorização com o senhorio. O senhorio podem fazer uma declaração de parceria de comodatário, por exemplo, ou uma que dê mais vantagens ao usuário frutuário. Ou seja, há várias categorias que vocês podem utilizar para poderem rentabilizar a plataforma. A mais utilizada é de comodatário e vocês podem, dessa forma, rentabilizar as propriedades sem serem donos de qualquer uma. Basta, então, conhecerem, e a dificuldade é essa, é conhecerem pessoas que tenham casas e vocês apresentem uma ideia para ele rentabilizar essa propriedade, se já não o tiver a fazer. Por isso, essa é uma forma, também, de colocar mais casas que não estejam sendo rentabilizadas no mercado. Se vocês conhecerem como é que o devem fazer, lá está, relembro, vocês podem consultar todos os guias aqui que eu falo, para saberem como funciona, e depois conseguem, então, ter alguns rendimentos assim. Ou seja, neste vídeo ficam a saber como conseguem ter rendimentos com o Airbnb sem serem donos de qualquer propriedade. Ficamos, então, por aqui esta semana. Vemos-nos num próximo vídeo. Adeus!